Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje nós temos uma tag que eu vi lá no Instagram, o endereço vai ficar aqui embaixo pra vocês, que eu amei, e se chama Tag dos Planetas. Eu gostei tanto dessa tag que eu confesso pra vocês que eu já fui separando os livros e falando, não, eu tenho que comentar. Eu sei que as tags acabam sendo muitas vezes repetitivas em algumas... em algumas perguntas, né? Só que eu separei livros que às vezes eu nem mexia tanto na estante, que estavam lá há bastante tempo, então eu quero mostrar através dessa tag livros novos que eu tenho na minha estante. Então, vamos lá? Bom, a primeira é o primeiro planeta, Mercúrio, o menor livro da sua estante. Recentemente eu falei aqui no canal que eu ganhei sim um livro, que é uma edição econômica de luxo, que eu amei, que é a Corcunda de Notre Dame. Ele é o menor livro da minha estante, ele é muito fofo, gente, sério, e eu ganhei de amigo secreto ele. Vênus, um livro brilhante. Bom, esse livro ele brilhou, não só pela capa, mas pela história em que muita gente gostou e vive falando pra eu ler, e sim, eu vou ler, gente, O Sete Maridos de Evelyn Hugo, gente, foi um livro muito hypado esse ano. E eu escolhi porque realmente, olha essa capa, gente, eu achei muito interessante, né? E tô super ansiosa. Planeta Terra, um livro cujo universo você viveria. Eu escolhi Nárnia, sério, quando eu quero fugir eu já falo, vou pra Nárnia, vou entrar no guarda-roupa e fugir pra esse lugar maravilhoso, onde Aslan habita, onde a paz, tem também um pouquinho de guerra, né? Porque o mal quer entrar, mas Aslan tá lá pra tentar guiar, né? Pra tentar dar sua sabedoria, ensinamentos, então sim, é um mundo que eu gostaria muito de viver. Marte, um livro de capa vermelha. Eu escolhi um livro da minha estante, gente, que se chama O Príncipe Serpente. Ele é da trilogia dos Príncipes, se eu não me engano, eu tenho o Príncipe Leopardo e também eu tenho o Príncipe Corvo. Eu nunca li essa trilogia, mas tenho muita vontade de ler, eu comprei o ano passado, mas eu tenho que fazer umas metas de leitura, porque são livros que eu tô super ansiosa pra ler no ano que vem e eu quero muito. E eu achei essa capa muito linda, gente, vermelha, ó. Bem antiga, né? Júpiter, o maior livro da sua estante. Esse não é o maior livro da minha estante, mas eu quero mostrar pra vocês porque ele é um livro grande. Então, assim, Tempestade de Guerra. Ele é da série de livros A Rainha Vermelha. Eu não li ainda esse livro, eu li até o terceiro. E ele é grandinho, sim, eu acho que ele é bem pesado, ele tem quase umas 700 páginas. E ele é um pouco pesado, acho a capa linda. Me desanimou muito a série, mas eu quero ler porque eu quero saber o que acontece, como termina, né? Essa trilogia aqui, essa é uma trilogia, não é mais uma trilogia. Então, vamos ver, né? Saturno, com aqueles anéis lindos em volta, aquelas luas, é considerado um planeta bonito. Me mostre o livro mais bonito da sua estante. Bom, eu escolhi, gente, King of Thorns, que é um livro da série A Trilogia dos Espinhos, porque eu acho essa capa muito linda, gente. Lembra muito o Rei Arthur, lembra muito a época medieval. E, gente, é um dos livros que eu tenho muita, muita vontade de ler. Em breve, vou ler sim, vou comentar aqui no canal o que eu achei pra vocês. Urano, um livro que é muito mais do que parece. Eu escolhi Teto para Dois, já falei aqui no canal pra vocês sobre ele, porque ele vai muito além, sério, de um livro de romance, um livro de amor. E ele trouxe muita reflexão e eu gostei muito mesmo dele. Eu esperava uma outra história fofinha, bonitinha, mas ele me mostrou muito além disso. Tem, sim, uma história fofinha e bonitinha, mas tem muito mais coisa. Netuno, um livro de capa azul. Eu escolhi Uma Paixão e Nada Mais, que é o quarto livro da série Os Sobreviventes. Essa autora aqui eu amo, gente, a série. Pra quem já viu aqui no canal, eu já falei sobre a série ligeiramente. Ainda não li, né, O Clube dos Sobreviventes, não li, não tive oportunidade. Mas eu tenho cinco livros da série, eu vou ler. Estou tentando fazer uma meta de leitura, sim. Tem muito livro pra ler em 2021, mas eu achei essa capa tão bonita, azul, que eu falei, gente, vou escolher essa capa e, sim, eu vou ler o ano que vem. Uma Paixão e Nada Mais. Bom, a nossa relação de planetas ia terminar em Netuno, mas como eu gosto muito de Plutão, mesmo ele não sendo um planeta mais do Sistema Solar, ele é considerado um planeta anão, ou seja, ele ainda é um planeta. Eu resolvi colocar, sim, ele aqui como um convidado de honra e Plutão, gente. Um livro que você acha que... achou que era de terror, achou que ele tinha um gênero específico, mas quando você leu, você achou que era um livro de romance ou outro gênero? Sim, existem livros assim, né, que a gente acha que é de um jeito e quando a gente vai ver, a gente acaba percebendo que ele foge um pouquinho do gênero que ele é descrito. Eu escolhi Ana Vestida de Sangue, porque ele foi me apresentado como um livro de terror. Eu achei mais um livro adolescente, um livro de romance adolescente. Eu gostei da história, não vou falar que eu não gostei, porque eu gostei. Achei bem, assim, leve. É tipo aquele filme de sessão da tarde, onde tem uma aventura, onde jovens se encontram pra tentar desvendar um mistério sobre fantasmas e outras coisas. É tipo isso. E eu gostei, gente, gostei bastante. Eu sei que tem um segundo livro, que muita gente fala que não tem necessidade. Eu também acho que não, porque o fim desse livro foi muito bom, o mistério foi revelado. Mas é um livro que eu gostei e não tenho o que reclamar. Mas não foi exatamente um livro de terror, porque, assim, nossa, tenha-se com medo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa tag e mostrei alguns livros da minha estante. Vou mostrar mais. Eu quero fazer, claro, um book haul da minha estante lá pra janeiro de 2021 pra mostrar os livros que eu tenho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, muito obrigada. Não se esquece de se inscrever no canal. Um super beijo. Tchau! Tchau!